A partir de agora, antes de começar uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, vai ser necessário estudar alternativas para evitar a necessidade de remover famílias para outras localidades. Quando as famílias realmente precisarem se mudar, vai ser necessário elaborar, com a participação dos atingidos pela obra, um plano de reassentamento e medidas compensatórias e as famílias devem ter acesso a soluções adequadas para o deslocamento e para possíveis perdas. A nova área habitacional deve estar, sempre que possível, perto da área de origem das famílias atingidas e deve ter infraestrutura básica e equipamentos públicos. Quando for necessário desapropriar o imóvel, o plano deve prever indenização e o pagamento de, no mínimo, três meses de aluguel. A medida foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, de Brasília, Ricardo Carandina.